Você que acompanha o canal Digo Fala, o canal Rodrigo Brandão, já deve ter cansado de ouvir eu dizer que a elite obscura tem planos escuros para toda a humanidade. Eles querem que toda a humanidade sejam controladas pelas suas mãos. Eles usam todos os métodos que acham, todos os métodos que conseguir. E não importa se as pessoas vão sofrer ou o pai de família vai chorar. Eles fazem e fazem e fazem, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. O que mais importa para eles é concluir os seus planos. Não importa se estão pisando em grandes ou se estão pisando em pequenos. A agenda precisa ser cumprida. Neste canal, você já acompanhou vários métodos que eles encontraram de ter a população controlada. Eu já mostrei para quem acompanha aqui o canal Digo Fala, o canal Rodrigo Brandão. Eu já mostrei vários métodos aqui, então sabe bem disso. E se eu te dissesse que neste momento que você está vendo esse vídeo, uma indústria farmacêutica acabou de mencionar um microchip rastreável dentro de uma cápsula de um remédio. O que você me diria? Responde aí nos comentários. Você acredita? Ou você não acredita? Responde aí nos comentários. Não, você não entendeu errado o que eu acabei de falar aqui não. O CEO da Pfizer acabou de anunciar que vai colocar um chip dentro das cápsulas para rastrear as pessoas. Definitivamente ele falou com todas as palavras. Isso vai acontecer ao ingerir um microchip. Ao ingerir um microchip, a pessoa enviará um sinal. Assim, o médico saberá se o paciente tomou ou não tomou o remédio que foi receitado por ele. Parece filme de ficção, né? Eu já vou falar mais sobre esse assunto. Se você não for inscrito aqui nesse canal, já aproveita, se inscreve, marque o sininho da notificação na opção todas e, é claro, o seu like, o seu comentário, ele é sempre muito bem-vindos aqui neste canal, né? Seu compartilhamento também. Aí faz o seguinte, na descrição aí tem alguns links e também tem o link do Facebook. Se você não for notificado aqui pela plataforma do YouTube, não receber a notificação por aqui, você será notificado por lá porque todos os vídeos que eu posto no canal, eu jogo lá no Facebook também. Aí você não perde nenhum vídeo que eu postar aqui neste canal. Aí tem o sininho da notificação na opção todas aí também. Se você puder marcar, eu te agradeço. Agora, vem aqui para esse conto que parece até uma ficção científica. Parece coisa de outro mundo. Parece coisa que nem chega, vai vir aqui para o Brasil. Agora, você imagine pílulas que enviam sinais para seus senhores farmacêuticos. Para que saibam que você está realmente tomando os seus remédios e não fingindo que está tomando esses remédios. Basicamente, é uma forma que eles encontraram de dizer para as pessoas assim, nós estamos cuidando de você. Nós queremos que você, nós não queremos que você se acabe. Não queremos que você se prejudique. Nós queremos que você tome todos os remédios que nós receitarmos. Nós queremos o seu bem. Aí fica a seguinte pergunta, porque o canal, ele é para isso, né? O canal é para questionar, para se perguntar. O canal é para que você tire suas dúvidas através da curiosidade. Porque você não é enganado quando você é curioso, né? Você não é manipulado. Então, se os remédios que se vendem hoje nas farmácias, realmente fossem remédios bons, por que as pessoas adoecem e quando tomam um remédio volta a adoecer de novo? Ela não toma um remédio para ser curado daquela doença? Por que ela adoece de novo? Não é um remédio? Não é para curar? Por que é que não cura? Eu não sei se você sabe, mas a palavra remédio significa remediar. Ou seja, a dor está ali naquele momento. Aí você toma o remédio. Aí, esse remédio, ele vai te proporcionar uma, digamos que uma cura momentânea. Ou seja, o remédio, ele não vai curar. Porque essa foi uma das jogadas inteligentíssimas da indústria farmacêutica para lucrar e lucrarem bilhões em cima das pessoas. Porque, pare, pense comigo. Já pensou uma indústria fazer um remédio que cura o câncer? Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Você já pensou nisso? Para para pensar. Então, isso seria impossível, porque talvez a própria indústria que criasse esse remédio que cura o câncer fosse a falência. Então, você começa a imaginar se as indústrias fizessem remédios para curar todas as doenças do mundo. Pare e pense. Automaticamente, todas as indústrias farmacêuticas quebrariam. Iriam à falência. Então, eles não fazem remédios para curar, e sim para tapar o buraco. Tudo isso para que as pessoas andem em conformidade com os planos da nova ordem. É isso mesmo. É dessa forma que eles querem que as pessoas andem em conformidade com seus planos. Andem de acordo com seus projetos e seus objetivos. Simplesmente para ter total controle de cada pessoa na face da Terra. E você não está ficando louco, não parece até ficção científica. Até você perceber que foi anunciado por Albert Buhler, CEO da Pfizer, ao Fora Econômico Mundial em seu encontro em Davos. Olha só o que ele disse aqui. Entre aspas, é basicamente um chip biológico que está no comprimido. E uma vez que você toma o comprimido e se dissolve em seu estômago, envia um sinal de que você tomou o comprimido. Fecha aspas. Eu não vou me cansar de falar neste canal para que o máximo de pessoas conheçam e saibam os planos da nova ordem, da elite obscura. Eles não escondem mais os seus planos exclusos da humanidade. Eles passam os seus planos escancaradamente através dos filmes, novelas, séries e desenhos. E agora eles estão falando abertamente para todo mundo ouvir, até mesmo no Fora Econômico Mundial em Davos. Ou seja, diga-se de passagem aqui, um Fora Econômico Mundial que reúne personalidades do mundo todo. Pessoas que têm muita influência, pessoas que podem mudar o curso da humanidade. Pessoas que podem mudar a vida de milhões de pessoas. Ou seja, pessoas que são manipuladas por esta grande elite obscura que fica aí por trás das cortinas. Essas pessoas que têm todo esse poder são manipuladas por essa elite obscura que seguem à risca a Agenda 2030. O objetivo deles aqui é bem simples. É dividir a população em dois grupos. Aquele grupo que é obediente, né? Aquele grupo que abaixa a cabeça e obedece tudo. Obedece tudo que eles falam através dos meios de comunicação, como televisão, enfim. Todos os meios de comunicação que eles criam aí para trazer a informação, né? E tem também aquele outro grupo. Aquele grupo que é rebelde, né? Aquele grupo que questiona, né? Que se pergunta do porquê. Que não é manipulado por qualquer leva de informação que escuta aí na televisão. Ou no rádio. Ou em qualquer meio de comunicação. Isso gera tipo um conflito, né? É aquela batida direita contra a esquerda. Para poder gerar aquele conflito entre esses dois grupos. Aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Eles apresentam um problema e depois trazem a solução. Tipo assim, para que alguém escolhido pela própria elite apareça como sendo o bonzinho da sociedade. Aquele que ajuda. Aquele que se preocupa. Enfim, né? Você sabe como é que esses camaradas jogam aí. Que esses caras jogam, né? Então, eu fico por aqui. Te agradeço por ficar comigo até o final desse vídeo. Vale te lembrar, para você não esquecer aí, que o seu like, ele é muito importante nesse vídeo. O seu comentário, o seu compartilhamento. Mas pessoas precisam saber que a qualquer momento, elas podem aí ingerir um remédio que contém um microchip. Então, pode se preparar que logo logo vai aparecer no mercado aquela cápsula de remédio com microchip. Que vai rastrear cada pessoa ao redor do mundo. Simplesmente para emitir um sinal. Ou seja, controlado por esse sistema obscuro que quer ter toda a população mundial na palma de suas mãos. Abraços e até o próximo vídeo.